Pois é, aí eu estava esperando o gado, fiquei ali naquele prédio de sonharia, quando foi tarde, era umas 12 horas da noite, de 12 para 1, eu escutei um berro muito feio aqui no rumo do campo, nesse campo que eu já abadonado, aqui na frente das casas. Sim, a graça é rota. Aqui ali só era mata. Sim. Aí, rapaz, quando eu fui conseguir para me montar no burro para sair, o burro não andou, se assombrou, se o burro grelou a azureia e eu perei para me montar. E o medo bateu em cima, e eu saí puxando este burro, quando eu cheguei aqui, que eu apercei o campo, que era melhor rodear para mim e ir embora. Aí, porque nós morávamos lá, claro, no Engenho. Sim. Aí que quando eu passei aqui nesse beco aqui, subi aqui para chegar aqui na igreja, eu, quando eu cheguei aqui, chegando na sala da igreja, eu escutei a outra zoada de novo para trás. Rapaz, por um pouco, ela se reuniu a cachorreira latina e passaram ali por detrás aqui, como que é no rumo do buracão, tiraram no rumo da parede do açude, e era a cachorreira latina. E o Pelé e Rei Pai, nesse tempo, ali depois da igreja, tinha a série com uma série de madeira, que hoje é um muro ali da dona Maria Rodrigues. E aí depois ficou para a dona Flávia Zilma, hoje é o Pascoal, que é o dono. Rapaz, essa cachorreira tirou no lugar, e eu fui olhar, mas o burro se assombrou, se não foi. Será que era um bisonho? Rapaz, eu não sei, Cleip, eu não posso dizer o que era. Mas diz que antigamente tinha aparecido na cidade, uns bichos assombrosos, né? O finado do meu avô, o Mané Barbosa, ele brigou com um... Foi, né? Ele estava na casa dele, e aí saiu para ir para o roçado, quando chegou ali para o campo, que se chama Campo do Olavo, ali um bicho botou nele, um bicho preto. Diz ele que botou faca, foi tempo. Foi, né? E o bicho, ele que era um bicho preto, o bicho quis pegar ele, mas ele que botou faca, botou faca, aí ele que riu que ia perder, aí desistiu, aí pegou as coisinhas, a cabaça d'água dele, aí voltou para casa, aí não foi mais possível isso, aí voltou para casa. Então o pessoal falar, porque antigamente o pessoal viu muito mais velho, né? Tinha essas tradições de contar, e o pessoal acreditava muito, né? É, antigamente o pessoal contava, era tradição que o pessoal contava, e o pessoal ia te contar uma história dessa, ele ia de lá com o tiroso. Mas eu decidi, eu via, que esse berro é muito feio, nunca passou. Aí você não soube identificar o que era? Não, não, foram os três berros em seguida. Parecia com o berro de uma raposa? Rapaz, parecia não. Era uma coisa diferente. Era uma coisa diferente, uma coisa que eu não consegui nem montar no burro, e a minha sombra aí. E o pessoal disse que quando se arrepia, né, é assombração, alguma coisa assim. E foi a vez que eu vi essas coisas aqui, né? Aí nunca mais viu, né? Não, esse tempo não tinha energia aqui, né? Aí quando o carro, e o gado desse dia nem chegou, eu fui chegar para outro dia. Pois é, aconteceu isso aí nesse campo aqui. É um negócio estranho, bicho de outro mundo. É.